Olá você do signo de aquário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a sua leitura da Café Amancia Leitura da Borra do Café para o mês de abril de 2021 Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Amancia para vocês nesse mês de abril Antes de começar, vale a pena lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Nem sempre o que sai aqui vai bater com o seu momento atual É sempre interessante você dar uma olhada nas outras leituras, no seu signo acidente, no seu signo lunar Se por acaso o que sai aqui não bater com o seu momento, não tenta encaixar, tá bom? Vida que segue, você pode ver outros vídeos que podem trazer uma ressonância maior, tá bom? Ao assistir esse vídeo, é importante sempre vocês filtrarem cada informação que é passada aqui De alguma forma, né, vocês estarem atentos e saberem filtrar cada informação aqui que é passada, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ver o que foi que se formou aqui na nossa xícara O que nós temos de marcação Qual a energia aqui para vocês nesse mês de abril Através da Café Amancia, tá bom? Vamos lá Bom, esse mês, esse mês eu vejo que é um mês que começa com muita coisa bacana, tá? Muitos pontos de vista diferentes Vocês vão estar observando as coisas com um olhar mais diferente Mas não diria que atento, mas sim Tentando enxergar sempre o lado bom, o lado positivo das coisas, tá? É um mês que começa com uma certa energia de estresse, tensão, tá? É um mês que muitos de vocês têm que tirar um pouquinho desse estresse Não ficar ali, do outro lado, em pensamentos, em negatividades Ah, as coisas não vão dar certo Ah, eu não consigo Tenta mudar isso, tenta desconstruir isso da sua cabeça, tá bom? É um mês onde vocês vão ter muito, né? Muito uma proteção espiritual aqui para vocês nesse mês, tá? Então acredite, confie Confie na espiritualidade Entregue-se, né? Dê o melhor de si sempre, tá? Independente das dificuldades aqui Enxergue sempre tudo com um olhar mais diferente, tá bom? Vale a pena você fazer isso Porque isso vai te ajudar muito A você passar por muitas coisas aqui Muitas provações nesse mês de abril, tá? Não é um mês ruim Eu vejo que tem aqui questões de dinheiro Vocês conseguindo aí, de alguma forma aí, sim Pagar as contas, as coisas fluindo, né? Mas é preciso vocês estarem atentos aí às questões, tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui mais Olha, nesse mês eu vejo aqui muito Uma questão de mudança de humor, tá? Mudanças de humor acontecendo Vocês de alguma forma Triste, chateados Aí logo muda o astral Então tem muito dessa questão de mudança de humor, tá? O que eu digo pra vocês é o seguinte Procure não manter-se Alguém meio rabugento, rabugenta, né? Por muito tempo A vida é única A vida passa rápido Então não se apegue a sentimentos A mudanças Essas mudanças de humor Que muitas vezes Só afastam as pessoas de vocês, tá? Vamos tentar ser mais positivos Alegres, tá? Afasta Afasta essas negatividades Que sempre Te deixam pra baixo Depois você muda, né? Então tenta manter-se constante Tá? O máximo possível que você puder Tenta manter-se constante Nas suas metas No seu sorriso Tá? Tenta não mudar Variar tanto Porque as pessoas Que vão estar ao seu redor Elas vão sentir muito Essas mudanças de humor Isso você pode mudar Isso você pode mudar em si Tá certo? E essas mudanças de humor Repentindo assim Muitas vezes elas podem atrapalhar relacionamentos Ela pode atrapalhar no trabalho Tá bom? Pode gerar um Meio que Algo negativo Eu vou ver pra vocês Em algumas áreas da vida de vocês Então vamos mudar Certas coisas aí Tá? No comecinho aqui Saiu questão assim De estresse, né? Eu vejo vocês muito estressados Com algumas situações também Acho que é por isso Que o humor de vocês Pode estar assim Variando Tá? Tenta também assim De alguma forma Desacelerar um pouco Esse estresse, né? Tenta se acalmar um pouquinho mais Tenta fazer Eu percebi que esse mês De abril É muito importante Vocês fazerem Muita meditação Tá? Não só pra vocês Mas pros outros signos Sai aqui muito Questão de meditação Talvez a meditação Ela seja uma forma De vocês se conectarem A energia De vocês Equilibrar a energia De vocês Se conectarem com o seu eu superior Tá? Isso te ajuda muito Você a superar Estresse Ansiedade Mudanças repentinas De humor Tá bom? Então fazer também Uma dica Uma dica importante Pra vocês Tá bom? Aquarianos Aquarianas É o mês O mês O mês Onde tudo vai dar certo Mas Tudo no seu tempo Tá? Eu não vejo vocês conseguindo Avançar Principalmente no começo do mês Não Tudo é uma fase Tem uma fase Pra cada coisa E a O meio do mês Até o final do mês É que vão surgir As grandes oportunidades Pra vocês mudarem Muita coisa aí Que tá Pra ser mudado Deixe as coisas Acontecer no seu tempo certo Se por acaso Em algum momento Alguém Quiser ir Alguém Num relacionamento Tiver algum Alguém que não tá satisfeito Ou até mesmo Se você não tiver satisfeito Satisfeito com alguma Situação no amor Em alguma questão Da vida de vocês Deixe que vá Deixe ir Tá certo? A vida Ela é muito mais Do que se apegar A certos sentimentos A certas questões Tá bom? Em si É um mês Positivo É um mês Que tem aqui Algumas Algumas orientações Que vocês devem seguir Principalmente Essa questão Do humor Do estresse Desses altos e baixos Que vocês podem estar enfrentando Eu diria mais pra vocês Nesse mês de abril Arrisque-se Arrisque-se mais Não tenha medo de errar Muitos de vocês Deixam de ser felizes Deixam de aproveitar As melhores coisas da vida Por medo de errar Por medo de não dar certo Muitas vezes Até essa questão Do mau humor Porque as coisas Não estão saindo Da forma como você queria Então muitas vezes É preciso sim Se arriscar De alguma forma Como aventurar Fazer alguma coisa Diferente Sair um pouco Da rotina Também vai te ajudar Muito esse mês De abril Tá certo gente Bom E é isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Da leitura Deixa aquele like Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve no canal Eu agradeço Imensamente Cada um de vocês Que esteve aqui Assistindo esse vídeo Desejo um excelente mês De abril Tudo de bom E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau tchau Tchau